A mim que tem um nível de TDAH altíssimo, cara, é foda, mano. Às vezes eu tô conversando, eu tô falando, eu começo a resposta e no meio do bagulho eu começo a pensar Porra, o que que vai, o que que eu vou almoçar hoje? Minhas roupas no varal. E não sei o que, é sério, mano. É foda, tem um problema de concentração do caramba. O novo trabalho dele saiu no dia 17, tem 13 faixas, tem também o Bozo pegando fogo, né? Um álbum que não tem como falar, que não é super político. Hoje a gente tá aqui no Lança Braba com ele, que é natural de Osasco, fã da Marvel, um dos maiores letristas aí do Brasil, né? Dono de uma rima inconfundível. Hoje a gente tá levantando a moral aqui. Nada como as nossas amigas. É isso. Seja muito bem-vindo, Gustavo Vinícius, que também é conhecido aí na cena do rap como Coruja BC1. Isso. E como nome completo também no Serasa, né? Aquele nominho no SPC, né? É sobre, é sobre, é sobre isso. Faz parte, faz parte. Coruja, seja muito bem-vindo mais uma vez. Um prazerzão ter você por aqui. E você tá lançando o Brasil Futurista, né? Lançou no dia 17. Aí rolou uma brincadeira até que a gente falou com o dia 17, 13 faixas, né? Um pouquinho intencional? Sim, totalmente intencional. Um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. Coincidência, coincidência. Nada pensado, assim. Rolou sim. A gente, esse álbum, primeiramente, prazer em estar com vocês. Satisfação total. Pô, esse álbum foi uma realização muito grande pra mim, assim. Tipo, poder ter realizado ele, feito ele, dentro das possibilidades que a gente se encontra nesse momento, foi algo muito especial, algo que eu sempre quis. Eu sempre quis fazer um álbum com essas condições, sabe? Tipo, que explorasse não só esse tema, porque esse tema é uma coisa que eu não consegui fugir. Eu queria fazer outras coisas. Eu queria fazer um álbum de amor, fazer um álbum pra dançar e tal. Mas como a gente tá vivendo esse momento político, eu não consegui fugir disso. Mas quando eu falo do álbum em si, eu falo da musicalidade dele, sabe? Assim, eu queria fazer uma parada mais nossa. Minha arte tava caminhando pra isso, pra buscar uma identidade cada vez mais brasileira, na rítmica, no jeito de se expressar, na música. Encontrar novas formas, assim, de cantar também. Porque eu tava meio saturado de tudo que eu já tinha feito e também de tudo que eu tava escutando, tá ligado? Assim, eu acho que tava tendo uma tendência muito de partir pro norte-americano sempre, sempre, tá ligado? Tipo, pô, mano, todo mundo queria ser o Kanye West, tá ligado? Todo mundo... Não que eu não ache o Kanye West foda, eu acho o Kanye West foda, mas, tipo assim, eu acho o Djavan mais foda que o Kanye West, tá ligado? Eu acho o Timar mais foda que o Kanye West, eu acho a Elza Soares mais foda que o Kanye West. Então, uma porrada de gente que eu acho mais foda que o Kanye West que é brasileiro. O Marcos Vale, eu acho mais foda. Saca, o Lincoln Olivetti. Se eu ficar citando os músicos brasileiros que eu acho mais foda que os gringos, não para aqui. Então, a gente fez esse álbum nessas condições, né? De não só ser um álbum que envolve um estudo político, mas um álbum também que envolve muito estudo musical, né? Muita gente foda, assim, construiu o Thelza Gray, Diogo Gomes, uma rapa ali que... que o Douglas Bass, uma rapa ali que faz... que é muito foda musicalmente falando, né? E, Coruja, o seu álbum é Brasil Futurista, o nome, né? O conceito. Mas, quando a gente ouve ele, a gente percebe que você denuncia muito retrocesso, né? Que você fala muito disso, de problemas que estão aí há muito tempo. Tem uma ironia quando você fala de Brasil Futurista, mas, assim, é o Brasil Futurista, mas, na realidade, a gente está vivendo um Brasil do passado? Sim, é... Pelo meu entendimento, assim, meu humilde entendimento, eu acho que, dentro das condições políticas que o Brasil vem vivenciando nesse período, o futuro do Brasil não tende a ser o amanhã, o futuro do Brasil vem sendo o ontem, porque a gente sempre está caminhando em retrocesso. Somos álcoas a passos largos, tá ligado? Tipo... A gente retrocedeu mais ou menos 50 anos. Nesses últimos anos, eu nem considero só nesses últimos três anos, não. Eu considero nesses últimos cinco anos, sabe? A gente viveu processos políticos desastrosos, né, cara? Eu acho que isso começou desde a... Eu acho que a democracia no Brasil sempre foi muito frágil, tá ligado? Desde a redemocracia. E quando... Desde o impeachment da Dilma, assim, eu já conseguia ver esse retrocesso, assim, muito presente, tá ligado? No cenário político brasileiro, tá ligado? E isso foi se agravando, né? Foi se agravando e... E a gente chegou até a situação onde a gente chegou, né? Uma pandemia, né? Uma crise sanitária mundial. 600 mil mortos, né? O Brasil de volta ao mapa da fome e tudo mais que a gente está vendo ali. O número de população de moradores de rua crescendo e tudo que a gente está vendo aí hoje em dia. Então, quando a gente foi construir esse disco, a gente pensou em tudo isso, né? Mas a gente pensou também sem poupar lados, né, mano? Porque eu vejo muitas coisas acontecendo, né? E eu falo direto pra galera aqui, tipo, quando a galera me pergunta o que você é? Qual que é a sua posição política? É lógico que minha posição política é mais à esquerda. Eu penso mais no social, então a gente vai de encontro. Mas quando eu vou responder sinceramente essa pergunta, eu respondo, pô, eu sou favelado, tá ligado? Sou um cara do Munho e Júnior. Então, entre o bunda mole liberal, meritocrata que ainda mora com os pais e herdeiro, né? O conservador radical bunda mole e a cirandeira burguesinha, eu ainda sou favelado. Porque, tipo assim, tá ligado, mano? A gente vai ser esquecido ambidestramente. Isso muitas vezes, tá ligado? Entre o Caruso e a senhorita Morello. E você é corajoso. Porque, literalmente, você não poupou ninguém, né? Não. Você traz bastante críticas. E é um tiro pra cada lado. Eu não diria um tiro pra cada lado, mas cada um pega aí o que é seu, a sua responsabilidade nesse processo político onde a gente se encontra hoje. Eu acho que tem também uma questão que eu senti que é de não chover no molhado. você senti isso de, tipo, da cena estar criticando uma parada que sempre é criticada, tal, é a direita e todas essas coisas. Você vai lá e dá uma cutucada nessa galera também. É, sim. Eu tenho pensado muito sobre... Não só na crítica que eu tenho, as coisas que todo mundo sabe muito bem qual que é a minha posição política e tudo que eu levantei. Eu tenho pensado o que fez o Brasil chegar até aqui, né? Quais são os pontos que fez o Brasil chegar até aqui e principalmente o que fez a periferia perder a identificação com coisas que eu considero importantes. Porque existe um bloqueio no diálogo, existe uma interferência no diálogo pra chegar, tá ligado? Tipo assim, tem... Às vezes a gente atravessa a ponte, através da nossa arte, através dos nossos dons, através dos nossos talentos, né? E a gente tende a achar, pô, tamo vencendo, a favela venceu, né? E aí a gente vai perdendo esse contato com nossos irmãos e tipo assim, a gente vai se enfiando em bolhas e a gente não percebe que tipo assim, pô, mano, as coisas ainda não estão chegando ainda do jeito que deveria chegar aonde tem que chegar. E aí dentro disso eu percebi que a galera da quebrada mesmo, mano, pelo menos da minha quebrada, dos lugares das quebradas onde eu frequento, foi perdendo a identificação com algumas coisas, tá ligado? Tipo... Como que eu posso explicar isso? Tá ligado? Quando os caras veem uma burguesa falar em nome dos caras, uma branca burguesa falar em nome dos caras, os caras não se identificam, a mina da quebrada, a mina preta da quebrada não se identificam. Falei, mano, o que esse mano tá falando? Nem conhece a nossa realidade, nem pá, tá ligado? O que esse mano tá falando? Então, tipo assim, eu comecei a ver isso. Então, uma das coisas dos objetivos desse álbum é recuperar essa identificação, tá ligado? Essa sinceridade da galera falar pô, mano, o cara tá falando, mas ele tá falando lúcido, ele não tá falando pra ganhar um biscoito, ele não tá falando pra agradar, ele não tá falando... Porque eu acho que o ativismo é isso também, tá ligado? O ativismo envolve coragem, tá ligado, mano? A luta, ela envolve coragem, né? A gente consegue nesse meio fazer negócios e tudo mais porque a gente precisa sobreviver. Eu não criei o capitalismo, eu nasci no meio dele, eu tenho que me adaptar, tenho que me virar. Mas o ativismo exige coragem, na maioria das vezes a gente perde coisas, a gente não ganha coisas, né, mano? Por exemplo, as lutas que eu vejo irmãos que foram importantes e influenciaram muito no meu pensamento e na minha escrita e até irmãs também que influenciaram muito no meu pensamento e na escrita foram pessoas que em vida não foram reconhecidas, tá ligado? E eu penso muito sobre isso, assim, sobre... Não em que eu não quero ter o meu reconhecimento em vida, mas eu penso muito em... A irmã da Marielle falou sobre isso, né? Ah, me desculpem, gente, eu esqueci o nome dela. A Aniele? A Aniele, obrigada. A Aniele foi no Roda Viva e ela falou sobre isso, né? Eu tô cansada da gente celebrar mulheres negras depois que elas morrem. É, e... E é isso. E aí eu comecei a pensar algumas coisas e eu falei assim, cara, eu preciso construir um disco sincero, tá ligado, mano? Um disco sincero. Tipo... É... Eu sinto que o discurso às vezes fica muito engessado, fica muito robótico, fica muito... Aquela fala parecida, aquele bagulho, e fica distante, não chega, tá ligado? Não chega, porque tá distante, mano. Moro? É... E aí eu falei, pô, mano, eu preciso fazer uma parada sincera, tá ligado? Porque às vezes a gente vê e a gente fala e a gente também é silenciado, como se a gente não pudesse abrir uma autocrítica a nós mesmos, ao nosso lado, como se a gente não pudesse nem autocrítica, apontar ideias, né, mano? Né? Eu sinto... Eu sinto muito... Muita... Em 2015, cara, eu olhava assim as reuniões... Eu participava de algumas coisas, umas reuniões assim... É... Uns partidos de esquerda mesmo e eu olhava os líderes, tipo... Todos os líderes eram brancos, cara. E de classe média, assim, tá ligado? Morou? E isso... Peraí, mano. Peraí. Caralho, mano. O que que é isso, velho? Tá ligado? Então... E os políticos... A gente... Os políticos, os nossos irmãos, né, mano? As pessoas que resolveram fazer a diferença nisso enfrentaram consequências terríveis, né, mano? Um apagamento também, um silenciamento. A gente viu isso acontecer em alguns partidos de esquerda na eleição. A gente viu, né, mano? Acontecer isso com... 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 Com mulheres trans. Com... E aí eu fiquei nesse pensamento, assim, eu falei, cara, a gente precisa apontar algumas coisas, mano. Até pra gente reconstruir pra 2020, né, mano? A gente precisa... Falar sobre isso. Porque isso é um bagulho muito delicado. Quando a gente fala isso, parece que a gente tá virando outra coisa, né, mano? E... E tem de umas pessoas mal intencionadas também do nosso lado falar que nós tá virando outra coisa. Mas não é, tá ligado, mano? É... Só um apontamento das coisas que a gente tá vendo diariamente, mano. E você... E você traz essa coisa da esquerda cirandeira e é muito legal, né? A crítica e... Ao mesmo tempo que você faz isso... É como tu... Eu... O meu bagulho é contra os boys, mano. Os burguês, tá ligado, mano? Exatamente, mano. É, não. É foda você falar de... É foda. É muito confortável, né? Você falar de um ativismo, de qualquer corrente política progressista. quando você tá no conforto de um apartamento, quando você tem comida. Sim. Aí você fica criticando as pessoas. Ah, não, mas porque pobre não sabe votar. Sim, sim. E jogar a culpa na população. Como que a gente chegou até aqui? Como que a gente chegou até aqui? Eu gosto muito de ir pro lado da discussão da criminalização, da judicialização nesses últimos anos. Por que as pessoas votaram no Bolsonaro? Porque a gente vendeu em segurança. A gente ficou vendendo em segurança a todo momento e o cara chegou lá com a solução, sabe? Não, vou acabar aqui com o crime e tal. Porque realmente, né? As pessoas estão sendo roubadas. Tá acontecendo, né? Existe... Pô, isso é verdade. Isso é uma verdade. E parece quando... Aí entra a questão da comunicação. Quando a gente vai se comunicar, quando a esquerda, nós vamos se comunicar, a gente não consegue ser transparente num diálogo. Morou, mano? Aí tem essa interferência. Por exemplo, da segurança. Parece, aos olhos de quem vê do leigo, da quebrada, por exemplo, que a esquerda não pensa em segurança pública. Tá ligado? Quando a gente acha que o caminho para a segurança pública está diretamente ligado à distribuição de renda, à desigualdade social. Então, tipo... Entendeu? Tem um... E para a pessoa que está aqui, vivendo, sendo roubada no ato, ela quer uma solução imediatista. E sem ela perceber que, tipo assim, essa solução imediatista que, por exemplo, um radical de direita está dando, atinge diretamente, por exemplo, o filho dela, da pessoa que quer, o filho dele. Entendeu? Então, existe um ruído nessa comunicação que faz a gente parecer... Que faz a esquerda, às vezes, parecer que não está nem aí. Que... Quando a solução, a gente vê e enxerga que é mais profundo. Tá ligado? Eu acho que a criminalidade é direta... Isso é uma opinião minha e eu tenho convicção disso porque eu fui oficineiro muito tempo. Trabalhei com irmãos que passaram pela Fundação Casa e tal. E eu tenho certeza, eu tenho convicção. E também sou do movimento do hip hop que foi o maior movimento de resgate e empoderamento dos anos 90 no Brasil. Assim, tipo, se tem uma ponta que foi muito importante, inclusive para o movimento negro e para as pessoas se reconhecerem no Brasil, foi o movimento do hip hop. Mas, tipo assim, eu acredito que a violência está diretamente ligada à desigualdade social. Tá ligado, mano? Eu tenho essa convicção. Não é à toa que os países que apresentam menos desigualdade social são os países que têm menos índice de violência, tá ligado, mano? Isso para mim é óbvio, assim, tá ligado? E aí você traz essa questão da ciranda e ao mesmo tempo você faz o resgate e traz uma parada que é o maracatu, né? Para o seu álbum. Tipo, ó, mano, vocês estão aí fazendo essa parada aí de cirandeira, mas, assim, vamos trazer aqui uma... apropriadamente essa cultura que, inclusive, foi apropriada, né? A gente está aqui falando um pouquinho... Estou aqui na brisa da galera cirandeira, mas tem até um arquétipo, né? Uma construção dessa galera, dessa identidade branca, progressista, meu chão de apartamento de taco, como é que é o nome disso aqui? Dessas plantas aqui? A sanombaia. Eu sou muito legal, mas aí eu saio me apropriando de muitas coisas, né? Eu amo maracatu, eu amo religião afro, e aí se imersa nessas outras culturas e acaba se apropriando de um jeito que parece que é responsável e respeitável, mas não é. É. Eu acho, assim, tipo assim, essa é uma opinião. Eu acho que a gente pode ter aliado, sim, de classe... É, pá, branco, pá, e tudo mais. Mas eu acho que nem todas as pessoas são mais intencionadas. Eu fico puto quando existe um silenciamento, tá ligado? E quando a galera chega querendo o protagonismo do rolê, tá ligado? Porque nunca chega, assim, assumindo... Pô, somos parceiros, estamos juntos nisso. Na maioria das vezes somos o protagonista, tipo, eu vou ser seu Moisés, eu vou abrir o Mar Vermelho pra... Calma, filho. Calma, filha. Calma. Calma. Tá ligado? Existe uma arrogância, isso é da burguesia em geral, tá ligado? Tanto dos meritocratas, liberal, dos conservadores da bunda mole, da esquerda, da burguesa, da cirandeira. Existe uma arrogância de achar que não existe intelectualidade dentro da periferia, tá ligado? Que intelectualidade se restringe à academia, morô, mano? Não que eu não ache que a gente tem que estudar, que a gente tem que estar dentro das universidades, invadir esses espaços, pesquisar, lei, blá, blá, blá. Mas eu acho que intelectualidade pra mim é sinônimo de sagacidade, inteligência, vivência. Então, existe vários tipos de intelectualidade, né, mano? Não existe um tipo de intelectualidade. E eu observo nas rodas de conversa, eu observo hoje em dia as pessoas olhando pra outras pessoas, tipo assim, principalmente quando a gente, o Juliano tá ligado, quando a gente vai em algumas reuniões de marketing, a gente vai em algumas reuniões de pá e a gente vem e traz uma ideia, ó, tá aqui, nossa ideia, bum, bum, bum. Aí, tipo, as pessoas falam, mas quem pensou nisso? Vocês pegaram, tipo, não, a gente pensou nisso. Pô, você estudou? Não, eu estudei, mas, sabe, tipo assim, a galera não acredita que foi você que fez o bagulho, porque eles acham que pra eles o sinônimo de intelectualidade se restringe à academia, não se restringe à sagacidade, à inteligência e pá, né? Eu costumo usar o exemplo da sala de aula, mano. Tinha umas minas que sentavam na frente e elas sempre olhavam pra nós, tipo, ah, vocês pede o pé vermelho de barro porque nós morávamos em rua de terra, as minas morávamos num lugar melhor e todo mundo fodido porque todo mundo tava numa escola pública, tá ligado? Mas na mente delas, elas eram melhores que nós por algum motivo. Enfim. E aí elas copiavam tudo. E aí, uma vez, a gente teve uma prova de história e eu sou muito viciado em história. Tá ligado? Eu sou muito viciado em história. O hip-hop trouxe isso pra mim. Como eu tô no hip-hop desde criança, venho do berço, do bagulho, então eu sempre pesquisei muita história até por influência dos meus mais velhos, dos irmãos mais velhos do rap, do breaking, tudo. E aí, eu fiz essa prova de história e eu não fazia nada. Eu era um mau aluno, tá ligado? Porque eu não copiava, eu tinha preguiça de copiar, eu sempre odiei copiar, tá ligado, mano? E aí, eu peguei, fiz a prova e aí, eu tirei nove e as meninas tiraram sete porque essa prova tava difícil, né? E aí, a professora falou que eu colei, aí as meninas falou pra professora que não era possível que eu colei. Aí a professora, não, 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 é pá. E aí, a professora me obrigou a fazer a prova de novo, porque eu tinha tirado nove e elas sete. Elas não aceitaram que eu tirei nove e elas sete. E a professora também não aceitou porque na mente da professora, a inteligência tava no lugar do quê? De quem copia? Não tava no pensamento, ela não tava desenvolvendo o pensamento da pessoa porque a inteligência não tem nada a ver com... Se você copia a matéria ou não. Ou não, tem a ver o que você absorve, como você... E aí a professora me fez fazer a prova de novo por causa das meninas. E aí eu fiz a prova de novo. E aí eu tirei 10 na prova. Eu tinha tirado 9, eu tirei 10. Aí eu falei, não, dá a prova, eu faço de novo. E aí eu tirei 10 na prova. Aí as meninas ficou... Aí a professora mudou o papo dela. Falou, pô, você é inteligente, por que você não copia? Aí eu falei assim, mas a intenção da sua aula é o quê? É eu aprender ou eu reproduzir? Eu quero só entender. A intenção da senhora como pedagoga é me ensinar ou é eu reproduzir? Ou a senhora também tá numa sinuca de bico que a senhora tem que me passar essa cartilha e tem que fazer a gente reproduzir, tá ligado? Então, tipo assim, eu senti a escola pública muito nesse sentido de fazer a gente ser, sabe? Tipo, obedecer, 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 né? É um preparo pra linha de fábrica, né? E a professora que eu... E a única professora que eu tive que fugia dessa lógica, essa ideia era de... Era uma professora de geografia. Que ela ensinava estimular o pensamento, ser isso crítico e tal. O resto não. Reproduzir, reproduzir, reproduzir. Isso é muito... Isso é muito doido, né, cara? Assim, tipo... E esse exemplo da sala de aula eu levo pra vida. Eu sinto que às vezes a gente tem uma conquista na vida. Às vezes a gente acessa um lugar pelo talento, pelo esforço, pelo trabalho e pela inteligência, mas a galera não aceita. Tipo, pô, mano, foi você que fez isso mesmo? Pô, foi você que pensou isso mesmo? Foi você que não sei o quê? E, tipo, isso pra mim é muito forte. Diariamente eu vivo situações que sempre a gente é questionado pelo que a gente tem, tá ligado? Porque a intelectualidade no Brasil ela é relacionada à academia. As pessoas só pensam intelectualidade dentro da academia, mano. Isso pra mim, mano, é uma soberba. É um jeito eletista de se pensar intelectualidade. Isso acontece muito no Brasil, tá ligado? Uma questão da oralidade, né? Sim. Da cultura oral, cara. Nem tudo tá no livro. Acho que nesse contexto todo de que a intelectualidade ela não tá não tá apenas em um lugar acadêmico, o que você acha que uma pessoa aprende quando ela ouve Brasil Futurista? O que eu quero... Eu não sei o que ela aprende, né? Porque isso vai de cada um. Mas o que eu quero estimular a galera a pensar, a ser, é pensar por si próprio. Eu acho que a gente precisa começar a pensar por nós próprios. A gente precisa quebrar essas correntes que existem na mente. e qualquer tipo de amarra que a gente possa ter, tá ligado? Tipo assim, eu não tô falando que a gente não pode ser influenciado, que a gente tem que ter posições, mas eu acho que o pensamento, o senso crítico e principalmente a escolha de caminho tem que vir da gente mesmo, partir da gente, né? E é isso que eu quero, tá ligado? Eu quero que as pessoas se reconheçam nas suas individualidades, tá ligado, mano? Que as pessoas saibam se reconhecer dentro das suas individualidades, porque eu acredito que pra gente construir coisas diferentes, a gente precisa acabar com o fanatismo, tá ligado, mano? A gente vê as consequências do fanatismo religioso, por exemplo, como algumas pessoas ainda tendem a defender o Bolsonaro ainda depois de tudo que a gente viu no Brasil, tá ligado? Isso faz parte do fanatismo, né? E aí eu comecei a entender o porquê que existe o fanatismo, tá ligado? Porquê que a sociedade é fanática? Isso não é uma exclusividade do momento de agora. Se a gente estudar a humanidade durante os anos, a gente vai ver que a humanidade sempre foi fanática. Sabe porquê que o pessoal, todo mundo quer um Jesus? Porque ninguém quer carregar só a cruz, tá ligado? Ninguém quer carregar só a cruz, mano. Tá ligado, mano? Todo mundo quer ressuscitar, mas ninguém quer carregar só a cruz, mano. Tá ligado? E é um álbum que fala muito de religião, né? Acho que você traz questões das religiões de matriz afro e acho que já dei essa cutucadinha na questão da galera se apropriar, mas a gente tava até conversando nos bastidores, rola uma apropriação de pessoas brancas na religião de matriz afro e olha só, eu não tô dizendo que você é branco, você não deveria ter uma religião, fazer parte, não é sobre isso. Até porque nós é espiritualistas, né, mano? Nós acreditamos em reencarnação, pós-vida, BBB, então, na evolução do espírito, então, é isso. É mais sobre essa apropriação e os efeitos dessa apropriação, né? Tem uma matéria que eu gosto muito, que eu gosto, na verdade, eu gosto de rodear essa matéria, na verdade, que é sobre um saquinho de doce de São Cosme e Damião, que ele é cool, né? Ele é diferente. E aí ele vem com umas barinhas orgânicas, um negócio, assim, completamente insano, insano... Cadomblé vegano? É, um... Tipo assim, eu acho que ainda tem um rolê do Cadomblé vegano que vai da discussão que a galera tem, enfim, isso ainda pra mim, eu acho que ainda tem um caminho, assim, sabe? Tipo, eu gosto, por exemplo, de acarajé vegana, eu gosto muito, é uma delícia, só que altera, né, a acarajé, enfim, mas acho que tem uma... que é essa parada que vira um status, a religião de matriz afro pra você, que é uma pessoa branca, vira um status. Olha só como eu sou legal, eu tô até numa religião diferente, ou você... Ou o preço dessas religiões, dos trabalhos, o acesso fica mais caro, fica diferente, esses terreiros, eles ficam embranquecidos, e aí as pessoas que são marginalizadas, que são as pessoas negras, que vão recorrer a essas religiões, acabam não acessando ou não se sentindo bem, e acabam sendo expulsos. Então, o que você pensa sobre isso? Porque eu acho que você traz críticas a religiões convencionais, e aí você fala também das contradições, mas eu acho que tem esse outro lado que eu acho que a gente precisa falar sobre, sabe? Essa apropriação. Muito boa essa sua pergunta, muito boa. Vamos lá, vou começar falando, não é bem uma crítica a outros tipos de religiões, se tratando do cristianismo, eu critico a base de fundamento que cai dentro disso que eu falei, que é o que eu quero causar nas pessoas. Tipo, eu acho que o cristianismo em si, não estou falando de Jesus, o cristianismo, ele é o oposto de Jesus. O sistema que o cristianismo criou algumas religiões, algumas instituições do cristianismo, é o oposto do pensamento de Jesus, porque Jesus ele era um cara que o pensamento dele, a fala dele, era de libertar as pessoas, tá ligado? Jesus, pelo menos no discurso, pelo que eu estudei, eu estudei diferentes visões de Jesus, eu estudei a visão de Jesus segundo o Islã, que vê ele como profeta, eu estudei a visão de Jesus segundo o cristianismo, eu li a Bíblia inteira, tá ligado? Eu já estudei teologia. Eu também já li a Bíblia inteira. Tá ligado? Mais de uma vez. E segundo, enfim, segundo o judaísmo, então tipo assim, Jesus, que não acredita em Jesus, o judaísmo, no caso, Jesus, cara, ele era um cara libertário, assim, libertário que eu falo assim, não no sentido do bagulho, ele era um cara que pregava a liberdade, que lutava pra que as pessoas pensassem por si, pra que as pessoas tomassem o caminho, pra, tá ligado? Lutava contra os hipócritas e tudo mais, então ele não era um cara que veio na terra pra fazer instituições, tá ligado? Tanto é que ele quebrou esse bagulho, né, mano? Ele foi no templo e a única passagem que tem dele puto é ele dentro do templo, mano, né? Aí perguntaram como que faz, como que a gente encontra Deus? Onde tiver uma pessoa ou mais, eu vou estar ali, tá ligado? Então a visão de Jesus era o quê? Tipo, quero que vocês se reúnem pelo coração, pelo amor, né? Tanto é que ele exemplificou os mandamentos, né? Quando perguntaram qual que é o Senhor, eles vão amar o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e é o próximo como a ti mesmo. Quando ele fala amar o próximo como a ti mesmo, aí ele fala, pô, seu irmão é um espelho de você, pô, mano, você não vai fazer o mal. Se você tem de amar o seu próximo como a si mesmo, que é a famosa, hoje em dia, que todo mundo gosta de falar, empatia, né? Se você ama o seu próximo como a si mesmo, você vai reproduzir uma parada escrota, né, mano? Então, eu vejo a religião não, a religião fez muitas coisas, o homem, né? Fez muitas coisas a partir do tempo, né? A perversidade do homem. A gente vê como que surgiu o cristianismo, né, mano? A gente estuda Constantin, lá do Constantinopla, a visão da cruz queimando, que parece o bagulho da Kuklus Klan, né, velho? Conselho de Nicea pra decidir o que era apócrifo e o que não era apócrifo, livro apócrifo, tô resumindo muito, né? Enfim, tudo isso e ali pra manter o poder, né, mano? Manter o poder e o domínio das pessoas. Então, muita coisa foi de ruim, de perverso na história da humanidade e foi legitimado com a religião. Por exemplo, a escravidão é uma dessas paradas, tá ligado? A escravidão é uma dessas paradas. A gente precisa dizer isso, né? Enfim, voltando ao lance da apropriação, da apropriação, assim, eu vejo isso muito, muito, assim, tá ligado? Muito. E tem um barato que me incomoda muito, muito, porque, tipo assim, a fé no orixá pra mim é algo muito sério. Tipo assim, eu tenho a dizer que o orixá salvou minha vida mesmo, literalmente. Essa história é muito do orixá salvou minha vida mesmo, literalmente. eu não fui pro Candomblé porque a avó eu fui porque já tinha essa parada de família da minha avó, aí meu pai não assumiu, tá ligado? Pelos dois lados. E aí passou pra mim e pra minha irmã, minha irmã não assumiu e chegou um momento da minha vida que eu falei, não, eu preciso ir. E por identificação política também, mano. Falei, pô, aqui o Candomblé é uma religião séria, é uma religião que te conecta com o ancestral, te faz se conectar com as línguas de matriz africana que é o Yorubá. Eu falei, pô, mano, e aí eu me identifiquei mais com o Candomblé, tá ligado? Eu não me identificava muito com o cristianismo, tá ligado? E minha família era metade pra cá e metade pra lá. Ao passar do tempo, conforme mais eu fui estudando a Bíblia, menos eu fui me identificando com o cristianismo, tá ligado? Eu falava, pô, mano, esse bagulho de dar outra face não é pra mim, mano, eu não nasci pra dar outra face, mano. Se o cara der um tapa na minha mão, na minha cara, eu corto a mão dele, mano. Tipo, eu sou isso. Até brinco com os caras, pô, mano, eu não nasci pra ser cristão. Tipo, com todo respeito a quem é, tá ligado? Eu tenho um tio que é pastor, tá ligado? E a gente entra em várias conversas e aí uma vez conversando, inclusive com o meu tio, meu tio falou assim pra mim, nós tavam falando sobre o processo de escravidade, meu tio, não, mas o meu tio é um homem negro, não, negro de pele retida, não, mas nosso povo é muito raivoso, nós temos que esquecer o passado. Eu falei, cara, o que é isso, mano? De onde você tá? Não, cara. E aí a gente começava a trocar essas ideias e eu discordava, eu pensava diferente, né? E aí eu fui para o time como moleque, quando o Umbleque resgatou, ancestralidade, prega o amor também, prega a construção, prega a evolução do espírito, mas prega a justiça também, várias coisas, né? Enfim, esse é o lance da apropriação, um bagulho que me irrita muito, é quando a galera começa a tratar a fé ancestral, que eu acho uma coisa muito séria, né? Como, como fosse brincadeira, isso me irrita muito. Você fala de horóscopo, né? É, como fosse o horóscopo do João Bidu, e aí começa a atrair a falta de caratismo das pessoas, que eu acho que é do indivíduo, do indivíduo, como fosse do orixá. Ah, ela é filha de Oxóssi, por isso que ela é assim. Ah, ele é filha de não sei quem, por isso que é assim. Não, cara, tá ligado? quer atrair o caráter da pessoa ao orixá, tá ligado? Ao sagrado. Isso foi me irritando, e isso eu vi com muita frequência, de começo, com pessoas brancas, recém, dentro do candomblé, ainda humano, e depois eu vi até próprios irmãos fazerem isso com frequência. Isso me incomodava, eu falava, gente, mas o caráter individual das pessoas é o caráter individual das pessoas, mano. Tá ligado? A gente não é, o orixá é sagrado, tá ligado? O caráter individual das pessoas é o caráter individual das pessoas. Por exemplo, eu não vou culpar Jesus pelo mal-caratismo de alguns líderes religiosos que roubam o povo. Não, não é culpa de Jesus, é o cara que é mal-caráter, tá ligado, mano? É a mesma coisa do orixá, não é o orixá, tá ligado? É a pessoa que tem os problemas dela, tá ligado? A ser resolvida é as questões dela por conta dela, do caráter dela. Entre outras coisas, e eu falei, pô, mano, a gente precisa falar das coisas porque e resgatar também essa geração do rap é muito boa, cara, porque tem muitos irmãos e irmãs que são do candomblé e a gente é uma geração que a gente fala mesmo do orixá, a gente exalta o orixá e eu acho isso importante também, porque é muito endemonizado, tá ligado? Eu já entrei em lugares que a galera fala, olha a guia, já fica meio assim, irmãos do rap, na quebrada também tem, pô, tem favelas no Rio de Janeiro que o traficante não permite, expulsa pai de santo, quebra terreiro, tá ligado? Isso tem muito a ver com o racismo religioso, né, mano, com a estrutura do Brasil que foi feita para massacrar, né, mano, o nosso povo e também, como que eu vou explicar aí? E também tem a ver com essa estrutura de dominação que eu falei do cristianismo também, que o cristianismo foi feito para dominar o cristianismo que eu falo, não é a fé, eu ressalto, pessoas que têm fé em Jesus, que vão na igreja, mas por fé em Jesus, não estou falando da fé em Jesus, estou falando da instituição. A instituição em si, a princípio, foi feita para dominar, tá ligado? Para só a religião dela se acerta. você nunca vai ver eu vir aqui e falar assim, ah, mano, acreditar em Jesus é errado. Não, porque eu acho que a fé da pessoa é a fé da pessoa, tá ligado? Ah, o islã, ah, o budismo é errado. Não, é a fé da pessoa, cada pessoa tem sua fé. Eu que acredito em super-herói, tá tudo... É, pô, do caramba, mano, que a palavra do Ana Bovó seja convosco, tá ligado? É isso, mano, entendeu? Mas agora você vê, a galera falando, não, você vai para o inferno, bababá, né? E a galera tem muito a usar o inferno como uma ameaça e o céu como uma chantagem, né, mano? Mano, imagina ir para o céu com Silas Malafaia, rapaz, bota o tobogã que eu quero descer. Dois. E ir para o inferno com o Fred Mercury. Pô, do caramba, hein, mano? Fred Mercury foi um dos grandes. Porra, ele é o único que eu estou lembrando, assim, que, né, de acordo com o que a galera fala, está no inferno. Mas, assim, toda a galera legal está no inferno, pô. Pô, a galera fala muita coisa, né, cara? Tinha um vídeo, cara, que apagaram da internet, o bagulho bombou, que os caras faziam toda uma teoria falando que eu era maçom, tá ligado? Aí tinha toda uma teoria, BBB, o porquê que eu era, e pá. E se você é leigo, você olha assim e fala, porra, faz até sentido o que esse manhã está falando. Você duvidou, assim, você pensa, será que eu sou maçom? Eu falei, será que eu sou maçom, cara? Sabe o que é muito louco no seu disco? A gente também estava conversando. A gente fica na reunião de pauta horas, a gente fica viajando, assim, porque a gente gosta de trazer várias visões e interpretações sobre o álbum. E foi bem legal perceber que é um disco que traz bastante parcerias. A nossa produtora maravilhosa ela até destacou, eu não lembro agora, mas ela falou que, acho que são quatro ou três músicas que você está solo, o resto é parceria. E, mano, acertei? Quatro não. Eu acho que são seis. São seis que ele está solo e sete que ele está com parceria. E, mano, desculpa, mas, assim, foda. Quando eu fui ouvir a faixa com a Margareth Menezes. Pô, Margareth Menezes é uma das nossas rainhas, né? Maravilhosa. Mano, eu falei, esses corujas é foda, né, mano? Olha quem ele trouxe. E acho que vale falar aqui no podcast, né, que ela é foda pra caramba. E na pandemia, não sei se você acompanhou isso, ela estava sem investimento para a live no carnaval, tipo, mano, a Margareth Menezes. É, ela é uma das nossas... Aí volta aquilo que a gente estava falando. Nossa, o povo tem uma... tem um... a gente... O povo brasileiro em si, né, mano? A gente tem uma mania de celebrar o imediato. Nessa de celebrar o imediato, a gente vai esquecendo de celebrar os nossos reis, as nossas rainhas em vida, mano. Pô, depois que a pessoa falece, assim, depois que a pessoa vai embora, mano, aí todo mundo quer lembrar. Tem que celebrar em vida as pessoas. E a Margareth Menezes, pra mim, tá nesse pedestal, tá no lugar das rainhas, tá ligado? da música brasileira. Eu fiquei muito feliz dela ter topado, tá ligado? Cantar com a gente, assim, fazer uma música. Ela gostou pra caramba. Falei, pô, Coruja é meu irmão ancestral, velho, repara, não sei o quê. Eu falo assim, mano, meu coração disparou. Falei, pô, tem que ser você, tem que ser você. Ela, o Jonathan Ferry, né, que participa. Jonathan Ferry, que é um dos maiores pianistas do Brasil. E ele tá nessa faixa, sabe, tipo, é um bagulho muito especial, assim, foi um, o Theo produziu esse disco, o Douglas fez o violão dessa. Foi uma parada, assim, mágica, mano, porque essa música era uma poesia, tá ligado? E ela virou uma canção. Falei, pô, essa música vai abrir o disco, porque eu queria falar de, eu falei muito de racismo, tá ligado? E, e, e de discriminação, e de desigualdade social, ao longo da minha vida inteira, tá ligado? musical, isso não é uma coisa de agora, isso é uma coisa desde quando eu iniciei a carreira, e isso faz 10 anos já, né, do meu primeiro trabalho. Então, eu queria falar, mas eu queria encontrar novas formas de falar, tá ligado? Pegar as pessoas de guarda baixa, pegar as pessoas pelo coração. Falei, pô, pô, mano, se de guarda alta não tá funcionando, eu preciso falar com o coração das pessoas, com a alma delas. E eu precisava fazer isso, começar a falar do Brasil pelo começo do Brasil, tá ligado? O que que fez o Brasil ser tão desigual assim? Qual que é o pai da desigualdade social? O pai da desigualdade social no Brasil, pra mim, é um racismo. E é um período chamado escravidão, tá ligado, mano? Tá ligado? Então, a gente começou por essa faixa, tipo, pô, trabalhar com Margarete Menezes, assim, tipo, pô, eu cresci ouvindo Margarete Menezes, tá ligado? Eu cresci ouvindo Margarete Menezes. É triste isso que você falou sobre a Margarete Menezes, sobre os patrocinadores, né, cara? Que a galera, Marcas, se atentem, se atentem, Marcas. Porra, mano, aí tava Ivete com patrocínio, tava Cláudia Leite com patrocínio, elas são importantes pro carnaval, pra cena de Salvador. Porra, mas... Porra, mas... A pessoa que vocês tão perdendo a oportunidade de se aliar, né? É, e também tem um lance da... Caraca, mano, acho que... Putz, como eu vou falar? Isso não é sobre as cantoras, não, as outras cantoras, que eu tenho muito carinho, muito respeito, e gosto muito. Isso é sobre estrutura, tá ligado? É que nem quando as irmãs pretas, ou minhas primas pretas, ou minhas amigas pretas, tá perto de mim, começam a falar sobre relacionamento interracial, mesmo eu sendo fruto, eu entendo que não é um bagulho particular, é um bagulho necessário de se falar, tá ligado? Sobre o processo de... De... Eugenismo no Brasil, né? Eu falo, pô, mano, é importante falar quando fala de forma profunda, né, mano? Também que tem o pessoal que esvazia o assunto. Mas eu acho importante, é a mesma coisa que eu vou falar aqui, não é uma coisa pessoal, é uma coisa de estrutura. Pô, uma cantora como Margareth Menezes, que é história da parada, e como mulher negra, que são as pessoas que criaram o ritmo, na parada, mano, isso é lamentável, mano, isso é um retrato também do racismo, mano, nas estruturas de... Do racismo que tá encruinhado nas estruturas do capitalismo, tá ligado, mano? Isso, pra mim, fica muito evidente isso, quando você me traz isso, quando a gente vê uma parada dessas, daí fica muito evidente pra mim, tá ligado? E nesse processo das parcerias, como é que se deu isso? Você tá lá no processo do álbum, do disco, mano, acho que essa pessoa tem que tá aqui, né? Energia, né, mano? Energia, mano, tipo, a gente vai sentindo no filho, eu não sou o cara que faz música pelo... Porra, mano, vamos amarrar o fulano aqui, porque vai bater aqui, vai bater aqui, eu conheço irmãos que fazem assim, e eu acho muito bom, talvez, eu sou o cara que mergulha mesmo no processo, até quando eu vou compor pra outros artistas, eu não gosto de chegar e compor música, eu gosto de trocar uma ideia com a cantora, com o cantor, e falar, o que você tá vivendo? Que papo? Porque aí eu vou trazer a parada que ele quer, mas com o sentimento dele, tá ligado? E a mesma coisa é a minha parada, e a gente foi sentindo, pô, essa daqui, vai fulano, essa daqui tem que ser fulano, essa daqui tem que ser fulano, e a gente foi trazendo, por sentir e ver a aproximação da pessoa com aquele discurso, com a... aquele barato, por exemplo, o Salgadinho na bolha, eu falei, pô, o Salgadinho é um cara elegante, ele é um cara pra estar nesse house com samba, né, a Larissa Luz pra fazer o acontecer, pô, a Larissa é um vozeirão, e ela tem esse bagulho da luta, inclusive, ela é uma pessoa que já trouxe esse questionamento que a gente tá falando aqui, do, pô, por que que fulano a fulano tem, e as pessoas que a história da parada tem, ela já sobrou até penalização por isso, né, e eu falei, porra, ela é esse bagulho, ela é esse bagulho, tem que trazer ela, pra essa, esse bagulho que eu falo, ela traz essa energia, essa força, Anchieta e o Lino Cris, tipo, porra, duas gerações de R&B pra cantar um barato, tá ligado, duas gerações do Soul, do Hitman Blues, e eu falei, pô, mano, e juntaram, o Lúcio Maia, porra, mano, eu sou fã do Nação Zumbi, porra, Nação Zumbi é minha banda de rock preferida, tá ligado, Mang Beat, tá ligado, minha família materna, de Recife, eu falei, porra, mano, minha família é de Recife, e eu não, eu não tenho nada, mano, próximo disso, tá ligado, tipo, tá ligado, e é isso, eu quero tá mais, o Ed City, o RDD, duas gerações do Pagodão Baiano, né, mano, a tocha, e o Ed City, que foi vocalista do, do Fantasmão, mano, que é histórico na Bahia, né, trouxe a guitarra, trouxe vários bagulhos, elementos pro Pagodão Baiano, o Ed City é uma lenda viva, mano, porra, mano, eu falei, caralho, tem uma música com Ed City, tem cara que quer fazer som com Ed City, e não consegue, eu falei, porra, ele topou, ele quis fazer, então, tipo, é isso, cara, juntar gerações mesmo, né, mano, juntar pessoas, fazer a parada da forma sincera mesmo, né, mano, música, minha brisa é música, tipo, o resto é consequência, né. E a gente sentiu você resgatando muito dessa brasilidade, né, você trouxe vários pontos dessa brasilidade, Maracatu, até o próprio Mangue Beat, sim, com o Colilo, não, o Lúcio, tava buscando o nome dele, qual que você acha que é a importância de todas essas parcerias que você trouxe pra construir isso, essa pluralidade? É porque são personalidades que imprimem essa pluralidade, né, imprimem essa pluralidade, tá pra sair a versão deluxe, né, do disco também, a gente tá trabalhando nela, essas pessoas, vai ter vinil? Vai ter vinil. Porra, da hora, subiu o voucher. Vou fazer vinil, vou fazer vinil. É, pô, já vencei o disco como vinil já. Pô, cara, são pessoas que imprimem essa, tá ligado? Tipo, essa brasilidade, esse, 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 e além do mais, são pessoas que eu nunca tinha feito uma parceria, eu usei esse critério nesse álbum, falei, cara, eu tenho que fazer parceria com pessoas que eu nunca fiz música, ainda, e que eu admiro, né, porque às vezes a gente se cerca do nosso bonde ali, e a gente só faz música entre nós, aí galera, panela, panela, a gente reclama, a gente não percebe que, porra, mano, se pá, a gente tá mesmo, né, mano, não tá abrindo espaço, e aí eu priorizei fazer música, o que eu ainda não tinha feito, e sobretudo, pessoas que amassem muito a música, tá ligado? Quando eu olho pra qualquer um desses caras, são pessoas que amam muito a música, são músicos, né, pessoas que amam muito a música, e tocam, e blá blá blá, e aí, pô, foi, foi isso, vamos, vamos, é isso, gol. Você tava falando de uma coisa que eu fiquei, você é a segunda pessoa que senta aqui nesse podcast, e fala, fala quase a mesma frase, que é tipo, música, música, não quero imprimir uma musicalidade externa de gringo, eu quero trazer uma parada da identidade brasileira, explana mais isso aí. Eu acho que a galera, a galera, mano, eu abro meu Twitter, todo mundo quer ser o Kanye West, mano, a fulana é o Kanye West, o ciclano é o Kanye West, o ciclano é o, eu falei, gente, todo mundo quer ser o Kanye West? Agora todo mundo vai querer ser o gringo? Não que eu não ache que o Kanye West é importante, tá ligado, mano? Acho que o Kanye West é foda também, pô, influenciou também, mas, pô, tanta gente pra nós ser, tá ligado? Tanta gente foda pra nós ser no Brasil, tá ligado? Eu me inspiro mais no Brawl do que no Kanye West, o Brawl me inspira mais, tá mais próximo da minha realidade do que o Kanye West, o McSida tá mais próximo da minha realidade do que o Kanye West, o Happy Newt tá mais próximo, o Dexter, tá ligado? Se é pra se inspirar, eu vou me inspirar nos meus irmãos. Ah, mas a musicalidade, beleza, mano, a musicalidade, tem vários caras que é musical pra caralho, Bugnipe é um disco musical pra caralho, tá ligado? Musical pra caralho, mano, tá ligado? Tem vários discos que é foda, mano, Luz é um disco foda, mano, do Djavan, é um dos discos que me impactou muito, tem um disco do Robson Jorge e do Lincoln Olivetti, tá ligado? Que é um disco foda, que me influenciou muito nesse, então tem várias obras brasileiras, da música brasileira, que me impacta mais, no termo de musicalidade, eu vejo uma riqueza musical muito maior do que tem nos gringos, e aí é muito engraçado, porque o Kanye West olha pro Brasil, tá ligado? O J.Cole olha pro Brasil, o Jay-Z olha pro Brasil, tá ligado? Jay-Z fez bagulhos com o Marcos Valle, tá ligado? O Kanye West olha com os caras, tá ligado? O J.Cole tava sampleando o Milton Nascimento, e aí os gringos olham pro Brasil e reconhecem, porra, vou samplear isso, se a gente abrir um, tem um site de sample, eu mostro tanto de coisa que os gringos famosos já samplearam aqui do Brasil, tá ligado? E aí eu comecei uma pesquisa de músicos e cantoras brasileiras, que eu falei, porra, velho, eu não preciso da gringa, mano, tudo que eu tenho tá aqui, mano, até o funk, o soul brasileiro, quando veio pra cá, ele ficou mais swingado, ele ficou mais gruvado, tá ligado, mano? Tudo que eu preciso tá no Brasil, mano, eu não preciso ficar pagando pau pra gringo, então eu já tô fazendo um disco que critica os gringos, o bagulho que eu faço já é gringo, né, o gênero que eu faço já é gringo, porra, eu preciso brasileirar esse bagulho, porque quando os gringos veem, eu comecei a fazer esse critico, quando os gringos me veem, o que que eles vão ver? Eles vão ver um bagulho caricato gringo, ou eles vão ver uma identidade brasileira? Tá ligado, mano? O que que eles vão ver? Uma identidade brasileira, ou um bagulho caricato gringo? Se eu parecer o Kanye West, entre um cara que parece o Kanye West, e o Kanye West, eu vou escutar o Kanye West, eu, sendo brasileiro, imagina os gringos, tá ligado? Foi isso que eu comecei a pensar, mano, falei, porra, eu quero ser, eu quero encontrar minha identidade, eu quero ser brasileiro, mano, eu quero ser brasileiro, eu tenho orgulho da música brasileira, a música brasileira é foda, mano, tem vários, vários caras fodas, tá ligado? A música brasileira é foda, rapaziada, a música brasileira é foda, traz isso, e quando eu falo música brasileira, a galera acha que é o piano, o bagulho aqui, aquela bossa nova, não, gente, eu não tô falando disso, o funk, quando ele veio pro Brasil, Miami Bands, quando ele veio pro Brasil, ele sofreu uma mutação rítmica, né, e virou funk brasileiro, muito interessante, porque ele se conectou com a ancestralidade, quando a gente pega o funk, hoje em dia, as batidas de funk, principalmente aqui de São Paulo, a gente vê o agogô, a gente vê um jeito de tocar que é muito próximo do candomblé, por exemplo, tá ligado? Então a identidade já ficou brasileira, já tá brasileiro pra caralho, tá ligado? O brega funk, que é um bagulho eletrônico, mas ao mesmo tempo é brasileiro pra caralho, pagodão brasileiro pra caralho, Então, tipo assim, eu não tô falando também dos ritmos tradicionais, né, pra galera não achar que eu tô falando só do samba, da bossa nova, não, que são ritmos foda, importantes, mas o Brasil é plural pra caralho, mano, nós moramos em um país que é do tamanho de um continente, praticamente, pô, olha a diversidade rítmica que esse país tem a nos oferecer, tá ligado? A gente não tem que ter vergonha, mano, da música brasileira, a gente tem que assumir ela, mano, mas é brasileiro, porra, tá ligado? Isso foi uma coisa que o FBC falou bastante com a gente sobre o álbum novo dele, de que ele queria... Muito bom o álbum do FBC, cara, eu gostei demais, mano. Ele e o Vora amassaram, pô, os caras amassou, amassou, me trouxe uma nostalgia muito boa, e fez algo que eu tô querendo pro momento também, que eu tô buscando, e me impactou nessa forma de, tipo assim, vamos fugir um pouco de tudo, porque tá tudo muito saturado, mano, eu pelo menos tô saturado, tá ligado? Não tô falando mal do trabalho de ninguém, eu gosto, respeito todo mundo, mas eu tô saturado de todo mundo ir pela mesma estrada, mano, eu não quero ir pela mesma estrada, tá ligado? Então tudo que foge da mesma estrada, pra mim, tá me impactando muito, assim, tá ligado? Você rola do bagulho, mano, eu acho assim, de fuder, assim, muito, muito louco, assim, a gente é muito genial, né, essa parada da música brasileira, né, e aí a galera trouxe o... Eu gosto muito do que a galera tá fazendo com o Brime, sabe? Tipo, deixando muito brasileiro. com o Drill, mano. legal. Amassando, tá ligado? E trazendo, e trazendo uma identidade, transformando numa identidade brasileira, que é um bagulho que vem lá da Inglaterra, que nasce na Inglaterra. Mas, desculpa te cortar, mas eu acho, eu tava falando com o Febem, esses de o Febem, eu tô morando lá perto da casa do Febem, e nós tava... E aí o Febem, seu vacilão, brincadeira. Você tá trocando essa ideia. Vem aqui, mano, no... Ele vai colar, vai encostar. Eu acho que o... o Drill e o Pá, como é um bagulho que já tá mais conectado à Europa, a Europa, as favelas da Europa é mais parecido do Brasil, por quê? O pessoal tem esse fanatismo ao futebol, bababá, BBB, então é um bagulho já mais próximo até do que o estadunidense, né, mano? Então eu acho que o Barata tem a criar uma identidade brasileira, ainda fundido com funk, tem uma galera também do funk que migrou pro trap, também tá trazendo uma identidade brasileira pro trap, né? Eu acho muito foda, mano, acho muito foda, muito foda mesmo, muito foda tudo que tá acontecendo. E respeito também, tem umas paradas que eu não gosto, mas não é que eu não gosto porque eu acho que a música é ruim, eu não me identifico musicalmente, tá ligado? Mas eu respeito também, mano, e tá tudo certo, mano. É sobre isso, e tá tudo bem. É sobre isso, mano. É sobre isso. E você falou sobre, é, você ter meio que dado no saco dessa questão de todo mundo fazendo música igual, que a gente sabe que não é necessariamente assim, mas eu entendi. Indo pelo mesmo caminho, né? O que você quis dizer. Eu senti que, eu senti, sabe a marginal 6 horas da tarde? Aham. Tava tudo meio marginal 6 horas da tarde, assim, eu falei, boa viada. Muita coisa e muita... Liguei meu Waze e falei, aí, mano, mostra um outro caminho aí, que pela marginal, não sei se eu quero ir não, mano, o trânsito que tá, é isso, tá ligado? Aham. E a gente tá vendo alguns artistas fazendo isso, o Emicida fez isso com, como é que é o nome, Saba? O Nelsamba, a discussão que ele traz sobre o Nelsamba. Toda essa, essa coisa que ele trouxe, o próprio ABC, você trazendo o rap, que ainda é rap, mas é um rap que traz muitas referências de fora, de outros gêneros brasileiros. É que a minha parada tá mais no... Tulo, o Nelsamba, muito foda. O Emicida, muita influência do samba, né, mano? O antigo, a minha tá, tem influência do samba, mas a minha tá mais dentro do samba rock, do balanço, que é mais minha influência, né, mano? Samba rock, o balanço, o soul, eu venho dessa parada, que é brasileiro, que o soul, que veio de lá, e o balanço, mas os caras transformam em uma gulminha brasileira, e o samba rock é um bagulho daqui de São Paulo, pá, então eu escrevo mais nesse... Aquele bagulho de procurar o groove, o groove, o groove, né, eu escrevo muito nesse bagulho do groove, do swing, pá. E você já frequentou o samba rock? Pô, pra caramba. Tem uns da hora, né, mano? Ali na São Bento, né? Pá caramba. Nossa, foda, foda. Legal, pô, meu pai dançava samba rock pra caralho, meu pai dançava samba rock pra caralho, assim, tipo, e ele era baixinho, e eu chegava assim, pá, mano, roubava cena no salão, velhinho, roubava cena, roubava cena no cruzabraço, mano. Muito, muito bom. Ai, da hora, da hora demais. Você acha que os artistas, eles vão passar a querer ir mais nessa contramão também? Depende. Acho que não. Acho que não. Acho que os artistas vão continuar querendo ir mais pro gringo mesmo, pro estaduniense, enquanto tá dando número. Por exemplo, se um de nós, que tá indo pro lado mais brasileiro, a partir do momento que isso, se acaso acontecer, que eu acho que não acontecerá, porque o que a gente tá fazendo é, indo por um caminho que busca uma estabilidade, não uma crescente de números gigantesca, mas que busca um público fiel, que gosta de música em si, e eu não acho que é a maioria, tá ligado? A maioria do povo tá o tempo muito corrido, então tá procurando mais o entretenimento do estante do que algo mesmo, tá ligado? Sim. Então, existe públicos e públicos, né? Eu acho que não. A galera vai continuar indo pro bar. A não ser que uma dessas coisas que estão indo pro bar atinja um número absurdo, porque hoje em dia a gente vive muito, a galera é muito voltada aos números, aí sim, aí todo mundo vai querer mudar, mas ninguém muda pela qualidade que um trampo oferece, opa, as pessoas se coçam pela concorrência de números e essas coisas aí. E voltando pro álbum, produção, dá pra colocar a capinha? A capinha, a capa, a capona, né? Esquece, maluco, olha isso, velho. Samuel de Assis, grande ator, cara. Conta pra nós sobre o processo visual. Tem uma ciranda, tem um bozo ali, que vai ser... O Brasil futurista assim, o Cruzeiro, o Cruzeiro da Supernação, pensado assim ao fundo, foi a ideia do irmão, do Jeff, pô, do Jeff e do... Jeff Delgado? Isso. Conheça esse maluco. É, pô, esse maluco nada, zoeira lá, sangue bom pra caralho, salve Jeff. e do irmão também, que ilustrou a capa. Pô, me deu um branco no nome do... Me desculpe, irmão, me deu um branco. Puxa aí pra nós, por favor, produção. A gente já o puxa aí agora. Calma aí, mano. Que aqui nós gosta de dar crédito. Eu também sou do de dar crédito, não sou de... Calma aí, calma aí. Do Rafael, do Rafael. Do Rafael, mano. Do nosso parceiro Rafael. Ele que pensou nesse bagulho do Cruzeiro Esperança. O Jeff fez essa fotografia, né? Eu tinha pensado desse jeito mesmo, de deixar o povo como centro, né? A luta como centro. E as pessoas em suas breves distrações. O pneu, na verdade, ele tem o significado do cercadinho, né? Do Bolsonaro, né, mano? Aquele cercadinho. E o cercadinho que eu queria ver ele é dentro de um pneu. Os palhaços e tal. O tapa fala por si, né? O remédio, a mão suja dos palhaços de sangue, né? Porque quem é cúmplice também tem as mãos sujas de sangue. É isso. A gente tava falando aqui da cena musical e desses movimentos de... Mano, e contra a maré? Contra a maré dá uma reformulada aí nos produtos musicais. Você acha que tem uma movimentação também na questão das capas? Você acha que a galera tá dando mais atenção à capa? Tem, tem, tem. A galera tá dando mais atenção à capa. Tem muitas capas no Rap Nacional icônicas, cara. Tá vindo muita coisa boa. Muita coisa boa mesmo, mano. E a capa é importante, né, cara? A capa é muito importante. Porque a capa, ela vai imprimir no visual o que o disco quer dizer, né, mano? Então, é muito importante a capa, cara. Muito importante mesmo. Porque eu sinto que tem as capas que são clássicos, né? Na nossa antiga... Vou fazer um protesto aqui. No nosso antigo cenário, tinha até a capa do Sobreviver no Inferno. Tem as capas que são clássicos, né? Sim. E aí, eu... Essa é a minha opinião. Eu sinto que agora tem uma movimentação que a galera também, mano, quer entregar uma capa foda, assim. Tem várias capas muito, muito fodas dentro do Rap Nacional, né? Tem. Eu acho... E é muito louco, né? Porque o trabalho... A gente vai entender a... É muito louco que eu falei o bagulho do imediatismo. Mas a gente vai entender a potência de um trabalho depois de anos. Não é no imediatismo, tá ligado? Imediatismo, você pode botar o marketing, pode parar. Aí, até a prova dos anos. Quanto tempo aquele trabalho vai durar? Né, mano? Depois dos anos. Por quanto tempo ele vai ser relevante? Você falou disso? Ontem foi aniversário de Cores e Valores, né? Do álbum de Cores e Valores. E, mano, com o passar do tempo minha relação com esse álbum foi... É isso. Tem álbum que não é de fácil compreensão. A galera falou... Um amigo me ligou Pô, mano, seu disco e tal. Eu falei, pô, você gostou? Eu gostei. Aí, eu falei, pô, eu fiquei surpreso. Aí, por quê? Eu falei, porque não é um álbum imediatista, né, cara? É um álbum que a galera vai entender depois. Tá ligado? E é um álbum muito pensado em música. Música, né? A galera não tende a pensar em música. A galera só olha... O cara tá falando. Nem olha o flow. Nem olha as cadências. Nem olha a técnica. Nem olha os arranjos. A galera olha a música há um momento. Né? E eu fiquei surpreso, assim. Tipo, eu falei, pô, mano, é um álbum pra daqui a um tempo, assim. Tipo, é um álbum pra digerir aos poucos, né? E como você se sente sendo um artista que tem essa preocupação do processo, da criação do álbum, da música, da capa? Porque o que você tá me relatando aqui é que você participou de todo esse processo desse álbum, Totsy, né? Sim. E enquanto você vê uma alteração do... Até o jeito que a gente escuta a música, né? Agora tem essa onda aí nova, que os estudos novos, que agora a música tem que ter dois minutos, porque ela tem que ser encaixável dentro do TikTok, ela tem que ser encaixável nos vídeos. Como é que é pra você ser esse tipo de artista enquanto você tá vivendo essa mudança na indústria musical? Mano, eu não sou conservador ao ponto de não aceitar tecnologia, tá ligado? Quando ela vem, eu acho que os novos meios estão aí, tá ligado? Quem quiser se adaptar a eles e se adaptar, tem que se adaptar pra vender, eu entendo também que todo mundo precisa colocar comida na mesa, tá ligado? Mas algumas coisas são cruéis, por exemplo, o algoritmo eu acho que é algo muito cruel pro artista, principalmente pro artista independente. A galera tende a falar, ah, o espaço do... Por exemplo, o YouTube é um espaço democrático, né? Hoje em dia eu não acho o YouTube um espaço tão democrático como o YouTube já foi, tá ligado? Por exemplo, a gente mexer com o YouTube, com o Instagram, Facebook e todas as ferramentas sociais de até o primeiro semestre de 2017 era um assunto. Ele ainda funcionava muito bem no orgânico, né? Só que quando o algoritmo entrou, né? Dessa forma assim, ele foi segregando, o algoritmo veio pra segregar, né? Ah, vou deixar quem pensa igual você aqui, vou deixar quem pensa igual assim. Então as paradas não conseguem atravessar, as pessoas não conseguem conquistar, né, mano? Mais no orgânico, né? Nisso, eu tenho a dizer que o algoritmo foi muito bom pras grandes indústrias, principalmente da música, pras grandes gravadoras e tal. Pra um artista independente foi muito ruim. Pras grandes gravadoras foi muito bom, porque as grandes gravadoras sempre injetou muita grana. Então elas injetando muita grana nos artistas dela, vai acontecer os artistas dela, tá ligado? Eles vão acontecer. A galera independente que não tem dinheiro, vai acontecer cada vez menos, e aí o nicho volta a ser segregado pra caralho, tá ligado, mano? E injusto pra caralho no sentido dessa corrida, tá ligado, mano? A gente tá falando... Eu gosto muito de trocar essa ideia com você sobre música, indústria, e aí eu queria trazer algumas provocações pra você sobre como você vê se existe alguma... algum avanço, alguma mudança na indústria da música ao olhar o rap. Você acha que falta mais espaço pro rap? Olhando as grandes premiações. Qual foi a última vez que um artista de rap ganhou como música do ano? Sim. Uau! Olhando pras premiações... Vou falar dentro do mercado nacional, né? Que eu acho que é a pergunta... Ou o mundial. Acho que ela se restringe... Vamos bater um pouquinho aqui no mercado nacional. Eu acho que a galera... Eu acho que o mar é imenso, mas a gente sempre fica restringido aos mesmos artistas. Por exemplo, a gente fala, pô, existe uma aceitação, papapá, na grande mídia. Pô, a Bivolt tá com a música agora na novela. Morou, o Emicida e tal. O Emicida já tá há algum tempo dentro dele, né? Conseguiu furar essa bolha. O Emicida, o Crioulo. Artistas irmãos muito importantes pra furar essa bolha. Mas precisa de mais, né, mano? O rap é muito... Mano, olha o tanto de cara que existe dentro do mercado do rap, né, mano? Muita gente. Muita gente foda. A gente fica feliz com os irmãos que tem. E tem muitos irmãos e irmãs pra tá. A gente fica feliz com a Bivolt agora chegando, né? Mas é muito. Por exemplo, eu acho que dentro da grande mídia existe uma aceitação. Mas é restringido a alguns artistas, né? Que eles já experimentaram e eles vão restringir esses artistas. Porém, eu acho que ainda existe uma... Um conservadorismo em levar artistas que imprimem uma nova proposta. Por exemplo, é... Legal as campanhas publicitárias. Eu vi a campanha com... Tipo assim, era pro MD Chef e pro Don Like pelos números e pela mobilização que eles estão tendo agora. Que eu considero até de... Em termos de números de artista pop. Era pra ele estar, por exemplo, em Altas Horas. Era pra ele estar em grandes programas também, tá ligado? O Matuê. O Jonga. Que são caras que, tipo, tem grandes números, tá ligado? E... Mas não tem aquele jeitinho... Estão sendo ignorados pelo menos... É, não tem aquele jeitinho de falar... Bebe, bebe, tá ligado? Que é... Imprime uma outra... Uma outra... Uma... Uma... Um outro jeito. Um jeito mais deles de falar. E eu acho que tá na hora da... De quebrar essa... 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 Esse conservadorismo que a indústria ainda tem, né, cara? De... Com... Ao olhar o rap, tá ligado? Né? Eu acho que existe ainda um conservadorismo. Uma coisa careta ainda, assim, sabe? Tipo... Que eu... Que eu espero que seja quebrado. Pra mais irmãos e irmãs entrarem. Por isso que eu falo. Eu fico feliz quando a B-Volt, por exemplo... Ter uma música na novela, tá ligado? Eu sei o quanto é difícil a parada, tá ligado? Pra mim é difícil pra caramba, mano. Eu sou boicotado pra caralho de vários bagulhos, tá ligado? E... Então eu fico feliz, mano. Fico muito feliz. Fico feliz de ver o... O MC da Ganha Espaço. Fazendo um barato na Netflix. Fico feliz de ver os irmãos... E eu sinto que tem mais irmãos pra ter, né, cara? Precisa de mais gente, né, mano? Mais gente. Porque o número que o rap imprime... O rap... E aí eu vou mais longe. E o funk imprime... Com o número de espaço que ele tem na grande mídia... Eu acho que... Que a conta não bate. Ô, Coruja. E você acha que vai chegar num ponto em que o... A conta não bate. Pô... O rap... Juntar o rap e o funk são os ritmos mais ouvidos do Brasil, né? O rap, trap e o funk são os ritmos mais ouvidos do Brasil. Então, tipo assim... Se a gente fosse olhar os programas... Era pros programas levarem mais rap e funk... Do que qualquer outro barato, tá ligado, mano? E a gente não vê isso, né? Então eu acho que tem que... Acho que tem que trocar também. Tem uma galera também que precisa mudar. Precisa... A gente precisa se reciclar, mano. Tá ligado? São novos tempos, mano. Deixar o conservadorismo de lado, né? E o racismo, né? O racismo. Principalmente o racismo, né? Enfim... É isso. Eu toquei ainda um ponto. É isso. É isso. É, e você acha que vai chegar num ponto em que o mainstream... Ele precisa mais do rap do que o rap precisa do mainstream? Vai chegar num ponto que o quê? Que o... Esse... Essa grande mídia, mídia tradicional e tal... Ela precisa mais do rap pra trazer esses números... Esses números enormes que você tinha falado... Sim. Do que o rap precisa dessa mídia? Sim. Eu acho que as marcas no mundo publicitário... Tá começando a acordar em relação a isso, sabe? Assim, tipo... É... Existe uma... Um filme que eu gosto muito, cara, pra exemplificar isso. Vocês já assistiram o Poderoso Chefão? Uhum. Por que não? Pô, é muito louco, porque a relação do Poderoso... O Poderoso Chefão... É um filme de máfia, mas ele fala muito de relações de negócio, né? Se você for ver o filme a fundo, ele... É um filme que fala sobre relações de negócio e... E lealdade, né? E eu gosto muito porque a forma do Dom Coleone negociar... É uma forma de aposta. Tipo assim, ele vai lá, resolve um problema de um cara... E ele fala assim... Não, você não precisa fazer nada pra mim. Por exemplo, ele resolve um problema de... Um advogado. Aí ele fala... Você não precisa fazer nada pra mim agora. Um dia eu vou precisar de você... E aí você vai me ajudar. E a gente vai construir uma família. Mas por que ele faz isso? Porque se ele cobrasse pelo favor... Tava tudo quitado. Mas como ele fez um favor... Como ele coloca na negociação do favor... De uma... O que ele quer? Ele quer no negócio dele ter uma relação mais profunda. Uma relação de... Uma relação... Como que eu posso dizer? Uma relação... Uma relação profunda... Profunda! Com a pessoa. Então ele quer ter uma relação de negócios estendida, né? E aí quando... Quando vamos supor um cara... Que vem pedir outro favor pra ele... Ele faz a mesma coisa. Esse cara de repente precisa de um advogado. Aí ele já tem esse cara que tá... Devendo favor... E consegue ajudar. Então ele vai criando uma relação de negócio. Acho que as marcas... Agora nesse momento... Teriam que parar de olhar um pouco pra números. Porque os números... Eles giram... Nessa era do algoritmo... Com o dinheiro. Tá ligado? Agora boas ideias... Boas ideias... Não se encontra... Onde tem número às vezes. Às vezes tem um cara... Ou uma mina... Que é um artista menor... Que tem boas ideias... E se a galera investir... Se as marcas investir... Vai ter uma relação de longo prazo... Que vai trazer muito mais resultado... Do que um artista... Que vai trazer os números imediato. Tá ligado? Então as marcas tem que se atentar a isso... Também nesse momento. Tá ligado? Nas relações mais... E eu acho que algumas marcas... Já estão acordando pra isso. Tá ligado? E estão vendo o rap... O funk... O trap... Assim... Como uma possibilidade... Muito grande... De fazer isso... Não é, cara? E o seu álbum... Você produziu na pandemia... Não é? E a gente tava vendo... Dois álbuns... Um EP e um álbum na pandemia... O homem produz... Não é, minha gente? O homem é uma máquina... E esse processo, cara? Porque assim... Ninguém tava esperando uma pandemia... E aí... Só que você... E a gente chegou num momento... Assim que... Pelo menos pra mim... Eu achei que... Cara, a gente nunca vai sair dessa... Sim... E aí você produziu... Você produziu... Dois EPs? Não, eu produziu um EP... Um EP? Não, eu produzi... Não... Minto... Eu produzi... Três EP... E um álbum... Porque eu ainda... É... O disco novo... Que vai sair da Larissa Luz com o Tropikillus... Eu trabalhei nele também... É... É isso... E teve o de outro irmão também... Que eu escrevi... Então... Foram... É... Foi isso... E... Esse foi o seu processo com a pandemia... Vou trampar... Vou entregar... Porque eu vi num corte você falando... Que você sempre foi... Boa parte da sua renda... Tá ligada aos shows, né? A minha renda tá ligada aos shows... Eu não sou o cara da publi... Da publi... Por enquanto... Eu quero ser, viu Marcas? Então eu não dou conta de vocês não... Vem fazer negócio comigo... A gente pode conversar... Trocar uma ideia boa... É... Vem que vem... Vem que vem... É... Que numa... Enfim... Eu nunca fui o cara da publi, né mano? Porque eu acho que... Tipo assim... Vem a pandemia... Vamos estudar o momento da pandemia no mundo artístico... Veio a pandemia... Todo mundo ficou sem show... Então todos os artistas... Grandes... Pequenos... Médios... Todos ficaram sem show... Né? Veio a era das lives... A... As marcas viram também um espaço pra... Pra começar a investir mais em publicidade... No entanto... Os artistas... Como os artistas maiores... Né? Em termos de números... Estavam... É... Também sem show... Esses artistas pegaram toda a publicidade... Os artistas de médio e pequeno porte... Que eu me considero de médio... Ficaram sem esse amparo, né cara? Então ficou sem amparo de nada... Sem amparo do governo... Sem amparo do... Do... Eu não tô falando que é errado também... Os irmãos e as irmãs que maiores pegaram... Não... Eles também são merecedores... É... Sem amparo do governo... Sem amparo... Sem nada... Sem nada... E eu era um cara que tava... Tipo... Tinha nove shows pra fazer... Tipo... Tinha nove festival... Mano... Eu trabalhei a minha vida inteira... Pra... Tava com a banda e tal... Tô ainda com a banda... Pra fazer show em festival... Meu bagulho era esse... Eu quero fazer show em festival... Eu quero fazer show... Porque eu... Eu gosto de tocar em circuitos... Onde as pessoas gostam de música, né? E os festivais eram uma oportunidade pra isso... Pra esse crescimento... E aí bem nesse momento veio a pandemia... Eu perdi oito shows, cara... Oito shows... Oito shows, assim... Tipo... Um ano... E seis meses praticamente... Eu fiz uma live... Fiz pouca coisa, assim... Tipo... Então... Do que que eu vou sobreviver agora? Comecei a fazer música pros outros... Fiz um... Um bico aqui e ali... De escrita... Pra outros trabalhos... Né? De... Escrever... Trilha pra alguma coisa... E tal... E sobreviver aos trancos e barrancos... Nessa pandemia, tá ligado, mano? Porque o dinheiro vai acabando... Tá ligado? E... E no meio do ano passado... Eu ainda peguei covid, mano... Peguei covid... Quase fui nessa... Caralho... É uma parada que eu não... Que eu falo pouco, assim... Mas eu quase fui nessa... Não falei nada... Vivi esse momento... Então... Foi um momento muito doido, assim... Foi um momento de... De... Foi um momento de me conectar muito à minha escrita... Porque senão eu ia pirar, tá ligado? Eu ia... Eu tava adoecendo, mano... Porque... Eu não tava vendo pessoas... Eu sou muito... Muito... Eu sou o cara que... Preciso ver as pessoas... Preciso conversar com as pessoas... Pra me compor... Eu não tava vendo as pessoas... Eu só... O momento que eu me sinto vivo... É quando eu tô em cima do palco... Ou quando eu tô dentro do estúdio... Tá ligado? Falei... Pô... No palco me tiraram... O estúdio reservado... Dá pra tá, né? Aí eu fiquei um tempo sem estar no estúdio também... Porque o estúdio fechou... Por um tempo... E aí eu fiz o EP... Nessa época em casa... O EP eu gravei em casa... Pra pegar uma renda ali... Básica ali disso... E me conseguir... Viver um período... E... Com isso apareceu a Mango... Né? Que a Késia me apresentou a Mango... E o Tel... E aí a gente começou a construir o disco... E buscar possibilidades... Pra fazer esse disco, né? E é muito engraçado como a vida é... Porque o disco... Que eu sempre quis fazer... Nas condições que eu sempre quis fazer... Surgiu... No período onde eu tava mais sem grana... Não, mais sem grana não... Mas já tive fases piores... Mano... Isso é louco... Tem que agradecer muito... Tá ligado? Mas... O período assim... Da minha carreira... É... De 5 anos pra cá... Que eu... Que mais... Mais precisava... Tá ligado? Foda... Eu acho que... Impactou muito, né? A... Dá um nó na cabeça, né? É... Porque apareceu várias bagulhas... Apareceu uns clandestinos pra fazer... Apareceu? Porra, apareceu... Os caras... Tipo assim... E aí, mano? Vamos fazer um clandestino? Aí eu falando... Porra... Olhando o saldo da conta... Você olha o armário... Você olha as condições... E fala... Não, mano... Eu não posso fazer... E aí... Beleza, mano... Olhar pro Juliano... Juliano é meu braço direito... Falava... Pô, negrão... Vamos fazer não, mano... Vamos... Dá pra aguentar mais um tempo... Nós... Se vira de outra forma, viado... Mas... Não dá pra nós fazer, mano... Tá ligado? Vamos passar... Vamos... Vamos atravessar esse bagulho aí junto aí, mano... Não... Não vai... Vamos... Então vamos... Eu acho que é da hora... Trocar um pouco dessa ideia... Porque... As pessoas... Ao mesmo tempo que a gente tem essa coisa do... Da... Da... Da indústria da música e tudo mais... Tem... Tem uma galera que acha que é só glamour, né? Que o artista... Não, é só glamour... Pra alguns, é... Pra nós... Pra... 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 Pra grande maioria, não, né? O bagulho é ostentação... Sim... E, mano... Depois... Eu acho que pra mim foi muito... Um choque, assim... Entender... Até, inclusive, como é que funcionam os streamings... Que é tipo... Não é, mano... Estourada que você vai ficar milionário, mano... Tem um processo até aí... E quando você não toma golpe, né? Tem isso também... Isso... Isso é muito importante também ressaltar... Isso é muito importante ressaltar... Mas que tipo de golpe? Como assim... Golpe... Golpe contratual... Golpe... Vários tipos de golpe... Tem... Tem... Tem sim... Tem sim... Tem muito... E aí... Que bom que a gente, às vezes, encontra pessoas maravilhosas como o Juliano... O Salve Juliano... Que tá aqui... Pô, o Juliano é meu irmão... De vida, assim... Nós... Nós trampar junto... Meu sócio... Meu parceiro... Meu irmão... Nós trampar junto há muito tempo, né, mano... Então... Nós passamos esse esperrei junto... Nós passamos as alegrias junto... É... Muito louco... Antes da pandemia... Nós tava num momento muito bom, mano... Churrasco todo fim de semana... Tá me devendo churrasco, inclusive... Pô... Pô... Vamos fazer... Vamos fazer... Vamos fazer... Pô... Nós tem que fazer mesmo... É... Cooler cheio... Sem maldade... Cooler... Acheio... Geladeira cheia... Pá... Nós tava numa fase boa, mano... Churrasco todo fim de semana... A gente vê a pandemia... É aí, mano... É isso também, mano... É altos e baixo... Música é altos e baixo, né, mano... Tem que ter a cabeça boa... Cuidar a dor e... E atravessar esses maras aí, mano... Mas... Mas mexe com a cabeça, cara... Tipo... Não vou falar... Se eu falar assim pra você... Ah, você não mexeu comigo, não... O fato de... Me ofereceram um show na pandemia... Eu vi o dinheiro... Eu vi o que eu tava fazendo... Você mexeu, cara... Falei, porra... Aí eu olhei assim... Falei, porra, mano... Mas... Sei lá, mano... O bagulho da vida... A vida das pessoas, né, mano... Eu já peguei esse bagulho... Eu quase fui nessa, mano... Não tem esse direito, tá ligado... De mexer com a vida das pessoas, mano... E é uma parada que ia ficar contigo um tempo, né... Na sua cabeça... Pô, ia pesar... Eu... Eu... Eu tenho a consciência... Minha consciência pesa, mano... Eu não sei o que acontece com ela, mano... Pô, quando nós era pivete, mano... Eu era o cara que... Nós... Nós tinha mania de roubar... Mercado, tá ligado... Eu fazia, mano... Minha consciência pesava, velho... Roubar um chocolate... Eu ficar com consciência pesada... Eu falava... Pô, mano... O meu chocolate... O dono do mercado nem precisa... Eu ficar com consciência pesada... Eu falava... Pô... Não vou fazer mais... Eu ia lá e fazia, né, mano... Mas, tipo assim... Ficava com consciência pesada... Eu sou um cara que... Que se a minha consciência fala... Pra não fazer um bagulho fácil... Eu me arrependo, tá ligado... Aí eu falei... Não, mano... Deixa... Melhor não fazer, não... Mas agora vai ter retomada... Dos palcos, né... Vai, vai... Você vai tocar no... No João Roque... João Roque... Vou tocar no Mita... Que é um festival internacional... Tá... Tá... Vai ter gorilas... Vai ter uma galera... Tá bom... Estaremos... Tá... Vocês vão estar, né... Eu não vou poder estar... Porque é no mesmo dia do Perifacol... Mas não vou chamar boicote aquelas... Não vou chamar boicote... Não, mas... Mas o Mita vai ter no Rio também... Ou no Rio, então... É... E você toca em São Paulo e no Rio... São Paulo e no Rio... Toco também no... Mano, que da hora, velho... Toco no Espanta Neném agora... Na Marina da Glória... Vai ter eu... Acho que D2... Baiana Assistem no mesmo dia... Assim... Vai ser bem foda... Da hora, hein... Bora? Bora... Dia 14... Dia 14... No Rio também... João Roque... Acho que vai ser em junho, João Roque... Produção aqui vai, hein... É... Vai ser foda... João Roque é um festival foda, cara... Pô, mano... Eu queria dar um salve pro Fiote... Fiote que aí falou... Ei, mano... Tá afim de fazer um João Roque na época... Eu falei... Pô, Fiote... Vamos... Aí ele... Vou colocar você... Aí... Chegou a pandemia... Salve aí pro meu irmão Fiote... Pra Lab... Meus irmãos... E... Tem o... Tem outro festival, cara... Tem coisas aí... Tem coisas aí, mano... Tem mais coisas pra sair na agenda, né... A gente tava trabalhando aí... Vai ter o lançamento do disco também... Vai ter o Deluxe... Ano que vem vai ser um ano agitado... Se Deus quiser... Que bom, velho... Você já voltou pro palco agora? Eu fiz um show, mano... Eu fiz um show agora, né... Liberaram... Aí passou um tempo aí... Eu fiz um show... Porque eu também preciso... Eu sofri de Deus... Eu preciso garantir o... A ceia de Natal, né... Eu fiz um show na Zona Leste... Foi antes do disco... Uma semana antes do disco... E aí a gente não pegou mais data... Falei... Não... Agora vamos... Vamos voltar no que vem... Com a agenda do disco novo... E... E vamos que vamos... E fé... E fé... Estamos finalizando aqui essa entrevista maravilhosa... Pô... Satisfação... Nem vi o tempo passar... Mano... É isso... Se deixar... A gente fofoca até amanhã... Mas... E fofoca? Você tem alguma fofoquinha? Mano... Você não sabe... É que eu não... Pô... Mano... A fofoca que eu tenho pra dizer... Cara... Que... Eu gostei muito do seu disco... E que... Com satisfação... Ele... Ele me levou pra várias reflexões... Mas ele também traz uma... Ele tem uma musicalidade... Ele tem quebras também... Assim... Sabe... De expectativa... A gente tava conversando também sobre isso... Acho que a música com a Margarete Menezes... Assim... Foda... Quando eu fui ouvir a música com a Bolha... Com o Sal Guadinho... Eu falei assim... Mano... Esse corujinho é muito genial... Cara... Eu não esperava isso... Sabe... Tipo... Sabe... É... Foram várias quebras... E eu acho que... É um disco corajoso também... Mano... Acho que... Quando a gente começa o podcast falando que você aponta... Mano... Pega sua responsa nessa conta... Que é esse Brasil... Sabe... É corajoso... Mano... Não é todo mundo que quer... Criticar... Né... Porque também tem isso... Esse momento que a galera fala... Não é o momento da autocrítica... Não é o momento de falar sobre isso... É... É que esse momento nunca chega, né... Nunca vai chegar, né... É... Não é o momento... Não é o momento... Não é o momento... Não é o momento... Mas gente... Não é o momento... Por quê? É o momento sim... Sempre é o momento que é isso... É o momento sim da gente trocar essa ideia... Da gente rever... Se tem um momento... Esse é o momento... Tá ligado? Ninguém tá falando de jogar hate... Ninguém tá falando de... De se rever, né... Mano... Até pra nós ficar mais forte... Pra... Pra... A gente vai passar por um período muito conturbado... Que é 2022... A gente precisa estar forte... A gente precisa criar... Identificação... Se tem um conselho que eu posso dar pra esquerda em geral... É... E pra todos os irmãos e irmãs... É a gente voltar... A criar identificação, mano... Fazer a quebrada... Criar a identificação, né... Mano... Tá ligado? A gente tem um político, mano... Um... Político... Que foi grande... Que veio da classe... Da classe trabalhadora... Da nossa classe... Uma... É muito pouco... Muito pouco, mano... Tá ligado? Tá ligado? No poder... Então... Eu tô muito interessado em também ver a... A... Eu tô muito interessado, mano... Em... Nesse... Nesse... Nesse bagulho... Nesse debate... Tá ligado? Eu tô muito interessado em... 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 Em estar participativo ano que vem também... Tá ligado? Não só apontando... Porque é fácil... Ah, Papa... Tá participativo também... Tá contribuindo... Tá construindo também... Tô muito interessado nisso... Ano que vem vai ser um ano muito importante... Pra todos nós... Acho que a gente tem que estar ativo... A gente tem que abrir a autocrítica... Tem que apontar soluções também, né... Porque criticar também é fácil... A gente tem que apontar soluções também, né, mano... Apontar soluções... Construir... E... E criar uma... Uma agenda de retomada de identificação... Tá ligado? Com certeza... Com certeza... E com isso... Acho que a gente vai... Finalizando... Encerramos lançar a braba... Com... Depois desse café com bolacha aqui... Que o... Que o Coru já chamou... É... Chamou pras ideias... É isso aí... É isso aí... Mas é isso, mano... Deixa as suas redes pro pessoal te seguir... Pô... Primeiramente, queria agradecer vocês, minhas irmãs... Pelo convite... Todo mundo... Toda a produção... Muito obrigado mesmo... Pelo espaço... Pra gente poder falar do disco... Poder trocar essa ideia... Pô... Pode me seguir lá no... Arroba Coruja BC1... No Instagram... Coruja BC1 no Twitter... Coruja BC1 no Facebook... Coruja BC1... Eu fiz um TikTok também... Vou virar TikToker... No TikTok... Coruja... Só não tô usando... Mas eu fiz... É... E... Coruja BC1 vídeos no YouTube... Boa... Coruja... Muito obrigada de coração... Por você ter vindo... A gente... Acho que desde que a gente começou o podcast... Desde que a gente fez a nossa primeira reunião de pauta de convidados... A gente falou que queria trazer você... Finalmente rolou... Uma satisfação... Então... Muito feliz mesmo de... De ter tido esse papo com você... E boa sorte aí no lançamento do... Como é que fala? Deluxe... 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 Adoramos o álbum... E muito boa sorte aí... Estaremos nos shows... Sim... Pô... Espero vocês no show... O show vai ser... Vai ser da hora... Vai ser... Vai ser foda... Estamos preparando o show... Vai ser foda... Vai ser foda... Estaremos... Estaremos... Muito obrigada... Muito obrigada a você também que acompanhou o podcast com a gente... Não se esqueçam de seguir a gente nas nossas redes... De se inscrever no canal do Lança Braba... No canal dos Cortes Brabos... É assinar o nosso feed do Spotify... Seguir nosso Instagram... Nosso Twitter... Tudo aí... Todas as redes que estão escritas aqui... Segue lá e dá aquela moral... Pra gente... A gente volta... Duas vezes por semana... Recebendo convidados... Terças e quintas... Recebendo convidados incríveis aí... Pra trocar... Esse papo... Então valeu... E até a próxima... E até a próxima...